Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o cetoconazol. O cetoconazol é um medicamento antifúngico que está disponível em forma de comprimido, creme ou xampu, sendo eficaz contra micose de pele, candidias oral, vaginal e dermatite seborreica. O cetoconazol em comprimidos pode ser usado para tratar problemas como candidias vaginal e oral, dermatite seborreica, caspa ou micose da pele. Além disso, para micose de pele, como candidias e cutânea, pé de atleta e pano branco, por exemplo, recomenda-se o cetoconazol em creme e no caso de dermatite seborreica e caspa, pode ainda ser usado o cetoconazol em xampu. Os efeitos colaterais variam com a forma de uso, sendo que o uso oral pode provocar vômito, náusea, dores na barriga, dor de cabeça e diarreia. No caso do creme, pode ocorrer coceira, irritação local e sensação de picadas. Já o xampu pode causar queda de cabelo, irritação, mudança na textura do cabelo, coceira, pele seca ou oleosidade, além de feridas no couro cabeludo. O cetoconazol não deve ser usado em pessoas que tenham hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Além disso, os comprimidos não devem ser utilizados sem orientação médica em pessoas com doença do fígado agudo ou crônica, em grávidas ou mulheres que estejam amamentando. Obrigado por assistir.